Oi gente, mais especificamente, olá meninas, minhas florzinhas, hoje eu vim trazer pra vocês esse penteado, que é esse e outro, na verdade, ou seja, é um penteado só, mas tem dois detalhes que fazem toda a diferença e transformam totalmente um penteado diferente do outro, tá? Na verdade, os tornam diferentes. Então, espero que vocês gostem, que tá tocando aí a Amélie, que a Amélie tá muito feliz, então vocês relevem, tá? Mas o penteado é um penteado, assim, fácil de você fazer, prático e fica bonito, feminino e delicado. E eu pensei, assim, nesse penteado, exclusivamente, assim, mais, pras minhas leitoras mais jovens, as adolescentes, que estão aí voltando às aulas, pra poder realmente se embelezar, estarem bonitas ali no dia a dia, pra ir pra escola, pra poder estudar, tá? Mas também as outras, claro, se tira a vontade aí, quiserem, podem usar também, devem, tá? Estão na faculdade, estão até no trabalho, eu uso, trintei, mas uso e amo, gente, assim, um penteado, sabe? É um penteado, assim, fácil de fazer e que fica bonito, todo mundo olha, pergunta, elogia, então eu espero muito que vocês gostem, tá? Então, quem acende muito pra poder conferir, vem comigo pra poder conferir esse tutorial, aprender como é que você faz esse penteado aqui, tá? Vem, então ele tá partido de lado e vou dividir o cabelo ao meio, tá? Eu vou aqui a olho nu mesmo, não vou utilizar pente, nada do tipo, mas fica a critério aí de cada um. Aqui, aparentemente, está certinho, mas se não tiver, não tem problema, vocês vão ver que isso não vai influenciar, tá? A primeira coisa que vamos fazer é pegar esse lado de cá e eu vou prender essa parte aqui, tá? Então, vou juntar e amarra aqui, bem próximo à orelha, bem firmezinho na raiz, o máximo possível. Um elásticozinho, ó, peguei esse daqui, que é pequenininho mesmo, e vou prender. Agora vamos pra esse outro lado aqui. Vocês vão dividir aqui no meio, tá? Se quiserem, especialmente se o cabelo, no caso, for liso, né? Pode utilizar um pente, gente. O que nós vamos fazer? Vamos dividir ela em duas, tá? A olho nu, assim. Aí eu vou dar um jeito de deixar lá pra trás. E essa primeira parte que eu peguei, eu vou enrolar ela, tá? Ó, você vai dar voltinhas, enrola bem. O que você vai fazer? Você vai trazer essa ponta pra cá, ou seja, pra esse cabelo aqui que você, né, fez. Só tem que você vai fazer o seguinte, você vai dar uma volta aqui, assim, que vai prender o elásticozinho. Pronto, prendeu, né? Ficou bem presinho aqui. Essa outra parte aqui, que é de cima, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer um enroladinho, tá? Não tem problema ficar mais fina do que a outra. E você vem aqui, na trouxinha, e dá, assim, uma volta, tá? E pega um elástico e vou prender. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ou seja, vamos enrolar. Agora enrolar, tá vendo? Girei, vou agora juntar aqui e dou uma volta, tá, gente? Isso ajuda a não desfazer tão rápido, né, esse nozinho aqui. E aí, peguei o elástico e vou prender. Aí, aqui, tá vendo? Pra não ficar abisivo esses elásticos, o que você faz? Você pode botar uma xuxa, um laço e tal, que você queira, fica a seu critério. Um prendedor que você goste. Eu prefiro pegar uma medeixa aqui do cabelo, tá vendo? E aí, eu vou passar em volta, que é isso. Eu acho que deixa o penteado, assim, mais natural. Pronto, tá? Observe, gente, se realmente cobriu todos os elásticos. Eu vim com grampo, que no caso é estourado. E venho e prendo aqui atrás. Então, a primeira opção, meninas, é vocês deixarem aqui essa parte aqui, assim, soltinha, tá? Livre, ou seja, sem nada, prendo ali e já foi. Outra opção que eu gosto muito, que eu acho que deixa bem bonito, bem trabalhado, é fazer uma trança aqui, tá? Trança mesmo, não, trança comum, ou seja, não tem segredos. Então, aqui eu vou separar, tá? Você pode fazer aquela trança com duas partes, com três, ou até mais. Vai realmente do seu gosto. Eu gosto de fazer a trança quando é pra penteado, sabe? Mas, assim, elaborado. Tipo, pra alguma ocasião. Se não, eu não faço, não. Vou começar aqui, tá? Trançar, ó. Não tem segredo, né? Todas nós sabemos trançar pra irmos ver de cedo. Minha mãe sempre foi de fazer trança em mim. Tá? Lembrando que o meu corte, gente, ele não é reto. Ou seja, acaba que soltando, assim, umas pontinhas. Eu sugiro você pegar elásticozinho, tipo, que combine realmente com o tom, né? Do seu cabelo. No caso, eu peguei essa daqui, laranjinha. E pronto. Tá vendo? Segunda opção, ou seja, o mesmo penteado só muda realmente aqui no final, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, não deixa de dar joinha, compartilhar e favoritar, pra eu ficar feliz e pra eu me animar a trazer aqui mais penteado pra vocês, que eu sei que vocês gostam. E não deixe de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, pra não perder mais nenhuma diquinha aqui no canal. Beijo grande, Deus abençoe todos vocês, todas vocês. E até o próximo vídeo. Espero que vocês arrasem com esse penteado. Garanto que vai receber vários elogios. Ou seja, suas amigas vão querer aprender. Aí você já indica o vídeo da Loi, tá? Beijo, tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho